Olá pessoal! Eu me chamo Antônio, sou a inteligência artificial do Cupom Mestre. Hoje vou trazer aqui uma super dica para você, confere só! Os caiaques usados para pesca são modelos abertos, que oferecem autodrenagem para a saída da água, e com recursos com funcionalidades relacionadas à pesca esportiva, como locais para encaixe de vara. A pesca com caiaque é uma prática muito antiga, porém hoje conta com equipamentos bastante desenvolvidos. Então na hora de escolher o melhor modelo, fique atento sobre o material utilizado no casco, quantidade de assentos, capacidade de carga, pedal, e também a sua dimensão. Lembre-se, para você iniciar na pesca com caiaque, é importante entender sobre o local ideal para o esporte. Então fazer um bom planejamento, e saber quais são os acessórios indispensáveis, é fundamental. Agora confira a lista com os melhores do mercado. O primeiro colocado, é o caiaque Cayman 100, da Hydro 2. Indicado para pescarias em rios, lagos, e até mesmo em mar calmo, este modelo é um dos melhores para uma pessoa. Desenvolvido com base em sugestões de diversos pescadores, este é um modelo estável, com boa velocidade, fácil de manobrar, e arranca muito bem. Tem um ótimo espaço para cargas na parte superior, e permite que você utilize até a parte interna do casco, como um bagageiro. E para garantir que você aproveite todo esse espaço, a capacidade de carga é excelente, podendo chegar a 190 kg com segurança. O segundo colocado, é o caiaque Robalo, da Kayakir. Com 3 metros de comprimento, e 78 centímetros de largura, este é um modelo estável, e com bom espaço para armazenamento. Seu bagageiro principal tem nada menos que 35 por 58 centímetros, e há também outros compartimentos com tampa, porta-iscas, e muito mais. Além disso, é vendido em várias cores. Outro destaque, fica por conta da variedade de suportes. Nesse caiaque há locais específicos para remo, varas, passaguá, sonar, bandeira, e até GoPro. Além de praticidade e versatilidade, é seguro, afinal, feito em polietileno de alta resistência e suporta até 125 kg. O terceiro colocado, é o caiaque dourado, da Kayakir. Entre os caiaques de pesca com o lugar da marca, o dourado é o mais robusto. Com 3,64 metros de comprimento, e 85 centímetros de largura, é uma opção estável, que oferece muito espaço útil para equipamentos e bagagens. Essa estrutura também garante uma boa capacidade de carga, a qual chega a 260 kg. Contudo, repare que ele é pesado, são 50 kg para carregar, destaque para o pedal já incluso, o que o torna ainda mais completo e eficiente. O quarto colocado, é o Kayak Asus 120, da Hydro 2. Com 90 centímetros de largura, este modelo é uma opção mais ampla que a maioria nesse quesito, característica que garante uma estabilidade, bem melhor ao equipamento. Além disso, seu comprimento de 3,68 metros, oferece bastante espaço útil ao pescador. Vale destacar que ele é compatível com o sistema de pedal, Hydro 2 Eco. Portanto, se você pode investir um pouco mais, considerar esse upgrade, pode ser uma boa opção para ter mais comodidade durante o uso. O quinto colocado, é o Kayak Marlin, da Kayakir. Este é o modelo mais sofisticado da marca, oferecendo conforto e estabilidade aos seus navegantes. Ele conta com um deck antiderrapante, muito oportuno para evitar escorregões durante a pesca. É estável, reduzindo as chances da embarcação tombar. Para facilitar ainda mais a pesca, o banco possibilita ajustes em posição mais elevada, e tem um encosto reclinável. Além dos pedais para facilitar a locomoção do pescador durante suas atividades, este Kayak com pedal, também possibilita a instalação de motor. O preço é alto, mas vale o investimento. O sexto colocado, é o Kayak Mero, da Kayakir. Este é o maior modelo da marca com dois lugares. Com pouco menos de 4 metros, e 88 centímetros de largura, ele é um gigante que oferece estabilidade, e espaço para os seus ocupantes. Com isso, é a escolha perfeita para pescar ou passear em rios, lagos, ou até mesmo no mar. Entre os vários compartimentos e espaços disponíveis, os suportes articulados para a vara, se destacam. Posicionados em frente aos assentos, eles garantem praticidade para o pescador movimentar a vara, o que ajuda na briga após a fisgada. E para ficar melhor, acompanha dois pedais. Obrigado por acompanhar até aqui, até o próximo vídeo!